Esse é o DJ CK, produzindo mais uma no mundo de Nárnia É o brinche, hein? Oh nananá, oh nananá, oh nananá, oh nananá Remix Oh nananá, oh nananá, a maioria das amigas da minha irmina Queria me dar nananá, oh nananá Olha as amigas da minha irmina, louco e doida querendo citar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha irmina, louco e doida querendo citar Segurou? Oi, então solta a batida a seca Não solta, não vai Dia é seca, solta a batida e me volta E a menina do cotinho na mente E cantar que é pro cotinho novo Oh, beijo no gordo Oh nananá, oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha irmina Sem querer entrar Nananá, oh nananá Olha as amigas da minha irmina, louco e doida querendo citar Quem foi que disse pra tu me divulgar Quem foi que disse pra tu me explanar Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar Hoje em dia não dá Caramba, seca Vai Oh nananá, oh nananá A maioria das amigas da minha irmina Tão querendo citar Nananá Oh nananá, olha as amigas da minha irmina, louco e doida querendo citar Segurou? Segurou? Oi, então solta a partida a seca Então solta Então vai E aí, seca Solta a partida aí de novo Vai, vai E as meninas do putinho na mente cantar que é suco É o código aberto que mexica 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 Quem tá presente As novinhas é aliente Fica loucão e se joga pra gente Eu falei assim pra ela Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vem com o bumbum Vai mexer no bumbum Vem com o bumbum Vai mexer no bumbum Vem com o bumbum Vai com o bumbum Vem com o bumbum Com o bumbum Que bumbum Pma trina o bumbum Com o bumbum Autanticamente falando O pio e o pio O pio e o pio Mas tá tipo o col O lavagem Eu falei assim pra ela Vai, vai com o bumbum Vai, vai com o bumbum E também o bumbum Autenticamente falando O que é rico Mas tá tipo com Remix 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 Remix